O atleta de São Paulo estava emprestado ao São Bento de Sorocaba, já havia atuado inclusive pelo Verdão do Alto da Glória, foi morto em São José dos Pinhais. O Daniel Freitas, Daniel Correia Freitas, foi localizado numa área de mata, num terreno baldio, já sem vida. Ele teve a parte íntima decepada. Ao vivo, o Ricardo Vilches com as últimas informações. Alô Ricardo, boa tarde. Oi Gilberto, boa tarde pra você, pra todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Esse período da manhã aqui em São José dos Pinhais, ô Gilberto, a polícia civil daqui acabou se dedicando às oitivas, a ir até os últimos lugares onde o ex-jogador de futebol, aliás, o jogador de futebol esteve com amigos pra saber, pra ir atrás de imagens de câmeras de segurança. E esse roteiro a polícia civil já tem, viu Gilberto? Sabe, por exemplo, que ele veio pra esse fim de semana de folga dele aqui pra Curitiba pra visitar amigos. E eu já informo, por exemplo, que tipo de relacionamento ele teve aqui. Foi numa casa sertaneja aqui, lá em Curitiba, aí em Curitiba, Gilberto, ali no bairro do Batel. E depois dessa casa sertaneja, terminou a balada, ele voltou aqui pra São José dos Pinhais, onde ele foi para um apartamento. Com quem é o que a polícia tá tentando descobrir com base em imagens gravadas pelo circuito de câmeras de segurança desse apartamento. E a polícia até o momento também não revelou que apartamento é esse e que região que fica em São José dos Pinhais. O sigilo dessa investigação, Gilberto, é absoluto. O que a polícia já sabe de fato a respeito desse assunto. É muito provável, Gilberto, e essas são informações da criminalística, de que o jogador Daniel tenha sido morto onde ele foi encontrado. Na zona rural de São José dos Pinhais. No caminho dos vinhos, aqui em São José dos Pinhais. Ou seja, havia uma expectativa de que o corpo dele apenas foi desovado lá? Não. A criminalística tenha quase uma certeza de que ele foi morto nesse local mesmo. Em função, Gilberto, da quantidade de sangue que foi encontrado em toda aquela região. Porque se atente, ainda não há uma informação oficial sobre a causa da morte do jogador de futebol. Mas além de ter tido o pênis decepado, o pescoço dele também, houve uma tentativa de decepar o pescoço dele. Com cortes que partiram desde a nuca, da nuca para frente. Não do pescoço para trás, mas sim da nuca para frente. Houve sim muitos sinais de tortura. Ou seja, há uma expectativa, há uma desconfiança por parte dos investigadores aqui de São José dos Pinhais. De que Daniel sofreu, foi torturado uma barbaridade antes de ser morto. E por que que ele sofreu? Aí vem a relação que ele teve quando ele em 2017, ele veio aqui para Curitiba jogar futebol no coxa. Ele ficou pouco tempo aqui, é verdade. Mas tempo suficiente para manter um relacionamento, ter um relacionamento com uma mulher aqui de Curitiba. Detalhe, uma mulher possivelmente casada. Nessa vinda que ele teve nesse fim de semana para Curitiba, ele voltou a ter um em contato com essa mulher. E que foi praticamente a sentença de morte desse jogador. Mas tudo que eu estou falando para você, Gilberto, ainda são suspeitas por parte da Polícia Civil aqui de São José dos Pinhais. O que nós sabemos de fato é que esse inquérito, essa investigação, está extremamente adiantada, Gilberto. E que é bem provável que nesta semana ainda, antes do feriado de sexta-feira, a polícia já tenha uma resposta a respeito dos autores e também de quem de fato executou esse crime. E a gente já pode falar, Gilberto, que são executores. Mais de uma, mais de duas pessoas participaram desse crime bárbaro que aconteceu nesse fim de semana.